Virar à esquerda Eu virei à esquerda Virar para trás Virar para trás Já estou cá em baixo O QUÊ? A tu te pegar a ferro do agravóis vira uma ala Queres uma taça mousse? Eu hoje comi quase um cheiro de leitão Comi tanto, tanto molho Estou fardo de me cagar Estou aqui, está-me a ligar para quem? Ah para seitar para cá, bendita, foda-se Carta caralho! Eu pago uma roubada Uma loira! Eu se quente cantar E virás uma bu Uma bu 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 Uma GRANDA PUTA Estou a sentir mal, trago-me aqui umas roupas Estou desculpado e suco Deves estar a pensar que uma facada De fosso, sim ou não? Mas aqui ninguém está a gravar Fala aqui para o microfone que os lunes estão a gravar, anda A tua mama caraca Já estou perra aberta Olha cá Oh Piggy Blinder do caralho Ele com essa blinder pensas que aqui abaixo saltaram alguém? Zero a dez Quanto é que queres pinaco nenhum? Menos dois com esse bafo a álcool Não há quem Move Flex Ai 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 ajude-me Ai não devo nada Ajude-me Ai não devo nada Ajude-me Ai não há nada Não há mas para mim o que é que se passa Estou viciado em álcool Quero fazer um tratamento Estou viciado em binho Caralho Estou fudido E está disposto a ir deixar de beber? Não Vim só dizer que estou viciado e que hoje é a última vez Doutora Última vez doutora Hoje é a última vez doutora Juro juro Ouça lá Juro 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 Quero deixar de estar viciado Tem mesmo de começar a reduzir Ok? Eu estou viciado em álcool e hoje é o último dia que eu bezo Juro por tudo ok doutora Como é que eu marquei uma coisa? Juro por tudo Deve ser Juro 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 Brindar sem beber são setantes e fuder Pum a penalti E se o Hélder quer ser cada malta Jesus hoje é mesmo o último Opa dragou nem um copo d'água Não não é o último O homem está doido Então mas vai conduzir assim? Então mas eu ainda não bebi Eu vou é beber Depois fica lá já lá tenho um Agora deixa lá este Vou pôr ele ao Jack Fica lá fica Olha Fica lá porque deve ser Deve ser que ele está a duvida Que entra no carro E já nem sabe ligar Olha vamos fazer assim É uma e vinte Uma e vinte e cinco Lá para as oito da noite Para o final de jantar Levem para lá uma ambulância E dragam-me para baixo Que eu deixo lá o carro Está bem? E dei-me açúcar Ok Pronto A partida Gaste o dinheiro todo em vinho E vêm cá Vêm cá jantar com o soro Está bom? Meu Deus Está bom Está bom Então vá combinado Porque Quero ir a prestar mil euros Acho que vai correr mal Quero ir a prestar mil euros Outro mil euros que eu te digo uma corrida Mas é agora Caralho Bora Oh Papa Figos Estou vendo o Tycoon Papa Figos Caralho estou tão viciado em álcool Já estou dizendo nomes de vinhos Oh Papa Figos Sou Joaquim Estou a falar para si Para mim? Papa Figos Joaquim olha lá Está falar para mim? Oh, olha lá, quando é que é o Arreala? Não se faz? Faz, sim, senhora. Eu não consigo um toque de ter o meu DJ. Que eu dou-lhe o toque, mas o rapaz é surdo e não deve ter outra na baúla a vibrar. Então, pronto. Então, mas a vibrar não é preciso ouvir. Mas ele não deve ter a vibrar. Por isso é que ele não ouve. Ah, se calhar sentou-se em cima dele e é um buraco sem fundo. Não se preocupe. Eu vou-lhe ligar para o que temos de falar. Ai, Jesus, estou ao orado, como se diz lá no norte. Olha, onde compraste este carro? Não havia para o Ombro, não? Vamos lá, então, mandar um gajo para o hospital. Assim, assim, a papo seco. Papa Figos, vai já ali para dentro. Estou a brincar contigo, oh senhor. Está bem, moça. Eu sei, estou a mandar-lhe para o hospital. É aqui para dentro. Por isso é que precisamos de um segurança aqui. Acho que já tinha dito. Estás falando para mim? Segurança aqui? O cabrão cá há dias agrediu a Dona Ivona? Sim. Não. Quem é que agrediu a Ivona? Estava aí um cabrão de um segurança. Também não falei para ti. Adão. E era a segurança aqui no hospital. O que é que chamas? Eu? Sim. Não, não foi nada ao seu jogo. Pronto, olha aqui o engraçado. Mãe, vamos já agora embora, nos que os pede para focar neste gajo. Olha, o que é que é? O que é que é? Com licença. Dá uma facada em gangue? O que é merda? O caralho! Ah, bem que pareceu. Que desperdício. Tchau. Desperdício o quê? Eu? O caralho! Eu sei! Eu topei, eu topei, eu topei. Que gajo é este que vai mesmo levar uma facada, meu? Mas é que vai mesmo, meu. Deixa-me só aqui tirar uma foto. Estás indecisa? Não. Olha, será que pode? Hora da selfie. Estás a te perder hoje em dia? E ainda nem pegueu. Ai, ele vem. Pego. Não é por mim. Será que estes gajeiros mal estás? Sargento! Uma roupa nova noelera. Estou só um dia com esta roupa? Ou voltar a outra era vermelha? Sargento! Como é que é? Como é que é? Está a gente cá em casa ou não? Hã? Está a gente cá em casa ou não? Eu não sei. Estamos dois. Os chinelos, os dois aqui dentro. Parece que vivemos aqui. O que é que vais fazer? Falar aí com o... Com o gerente. Para quê? Para uma coisa. Qual coisa? Outra vez. Qual coisa? O evento. O mesmo? Ainda não falaste? Não. Estás a procrastinar. Estou o quê? Procrastinar. Procrastinar. Ai, foda-se. Agora já estou com tudo. Não sei lá o que é que é isso. Estou como eu. Estou ainda no nosso goleiro? Procrastin... Proc... Foda-se. Pro... Proc... 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 Procrastinar. Ai, disse bem, afinal. Procrastinar. Não sei lá o que é isso. Consegue dizer essa palavra? Nem quero tentar. Procrastinar. Procrastinar. Se conseguiste dizer à terceira de outros senhores. Diz-lhe outra vez. Procrastinar. Mais uma? Anda lá. Mais uma, não tive. Vou lá. Proc... Procrastinar. Procrastinar. Não. Procrastinar. Não. Olha a merda. Queres um jarro? Se for com álcool? E aí ele disse, ele disse, mas eu não quero dar dinheiro. Não. É sangria, não? Não. Então, vai. Vou-te fazer a vontade. É de quê? Quero. É. Obrigado pela subscrição que me deste neste canal mensalmente. Olha que invenção. Isto tem... Isto tem... Vem uma caneca cerveja tapada. Iiii... Nem queria. É que vamos já aqui uma cadera de stickers. Olha aqui um centíduos. Olha aqui. Omba. Olha aqui um copo. Olha aqui um copo. Então já me estás colando a mão. Vamos lá ver outro. Obrigado pela subscrição que me adeste neste canal. Queria ver se aqui se vê-se aqui alguém? Pois eu. Já vim aqui no outro dia. Não tinha aqui ninguém também. Ah foda. O último mês chegar para a mão de pau, não é? Ok. Olha! Vamos fazer isto em condições. Então deixa-me pôr o GPS. Espera aí. Sabe o que é que se anda mais, não é? Quero apostar aqui a mil paus. Uma bifana. Então vai. Uma bifana e dois finos. Tá. Um, dois, três. Um, dois, três. Esse cabrão foi para onde? Tá ali. O dele anda mais, acho eu. Deixei, deixei, deixei. Obrigado. Mano, o gajo voou. Uma porta saiu. E o leio continua a vir sem ferro. E eu morri na brandeia. Mãe do céu. E vem ele e ainda me apanhou. Mano, vou fazer aqui uma da cobra zarolha. E era para aquele lado, não? Cheguei em primeiro. I, Z. Por menos ficar lá dentro. Hã? Tá bem, tá. Dei-lhe aqui uma... Dei-lhe aqui uma... Dei-te uma trocadela. Dei-lhe aqui uma trocadela. Mano. Tu não bateste? Não bateste com o carro? Raspei no pneu de um gajo lá atrás. Veja, eu abrandei. Ele foi no pneu. É a minha sorte. Porque o gajo apontou arma para mim. Eu não tinha muito o que fazer ali. Então pus-me no caralho. Boas? Pois. Então. Olha... Tudo o quê? Tá tudo. Como é que é isso? Tá tudo, Eito. Olha aí a minha pulseira. Já viste? Estou quase lá para dentro, mano. Já, já. No outro dia estavas com uma bebedeira, mais ou menos. E olha, agora venho cá apanhar outra. Olha, eu quero uma bifana e dois finos para cá aqui o Lhenas. Perdeu a aposta de uma corrida e já se fode. Está me enganado-se. Já era banho sozinho! Estava a ver se a cobra ir embora. Não vai, não. Ele assusta-se e depois fica agressivo. É ela. É aquela, aquela. Está boa. Não diga isso, não diga isso. Ela é minha. Eu sei. E a minha também. Olha, até me deu esta pulseira. Esta que tem na perna. Só se foi. Olha aqui. Ah, pois é. Você já me tinha mostrado no outro dia. Aleluia, eu é que tinha reparado. Ah, foda. Então. Mas isso está para breve para sair daí? Ou não é possível? Não sei. Fui lá hoje, ninguém me atende. Mas é... Foi? Sim, é complicado, não é? Ele foi matar aí três gachos. Mas pronto, não há problema. Vem lá uma coisa. A Raquel tem vindo para ir com algum gacho? Diga-me a sério. Está com uma postura muito... Quer dizer, comigo, não só comi, com o ginger, com o demon, pois todos trabalham aqui, não é? Hum. Hum. Demos o número. O meu? Uhum. Para lhe mandar aqui uma foto. 6953. Vem aí. Obrigado. Ele é mole todo fodido. Foda-se. As coisas estão ali dentro do saco, ó Sr. Elder. Sim desembolados, é obrigado. 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 Porra. Ok. 6953. 8953. 8953. 8966. Veja lá Como é que tem esse vosso amigo aqui? Bem, este veio aqui agora? Não, não, este vou mandar Tenho que fazer zoom Ah, pois Mas acho que não dá Também não preciso lá muito deste telemóvel Ah, então peraí Ah, ok Eu vou mandar isto Olha, ele é Olha, pega o meu telemóvel e veja Faça zoom, ok? No seu? Uhum Ih, aparente Estás pedindo esta música? Não, estou só a ver as cidades que tenho aqui Não é aqui muitos Não Ah, pois já sabia que ia pôr aqui as malinhas Agora anda tudo com estas malinhas O NSSR O NSSR Sim, mas eu não meto no chão, eu deixo aí Ah, vai Vem lá Veja lá Fazer Faça zoom Ah, está aqui Não Ah, sim Ah É o Osvaldo, acho eu Hum, está bem Ele é aqui do vosso grupo, não é? Ele sim Está bem Não, já não vi as do museu Fiquei na dúvida de quem era Vê-se em estrelas Ah, bem Vou ver se fala com o rock Já é bem Vou levar duas bifoninhas Aliás, um fino e dois bifoninhas Ai Uma bifona e dois finos Pronto Ele caia bem É o que interessa Uhum Olá, bozona Oh, Fabrício, como é que é? Você capa? Opa, como é que estamos? Como é que estamos? Estás bem, não? Está tudo Olá, bozona Bozona, bozona Ora, aqui estás tu Minha linda Passaste a fatura, não? Já, já Obrigada Um bozona, como sempre A minha loirinha Qual é a marca que vocês têm aqui De sorveja, que é um luxo? É, é uma de lá de Portugal É boa zona Ah, moço Eu já ia passar contigo, pá Tu és maluco ou quê? Anda, gato Anda, gato Chega lá aqui Chega lá aqui Foda-se, moço Chega, chega Eu tenho uma cena Para oferecer Então Esta é das boas Vem da minha parte Ai, tá, vai, tá Anda, se pega Se pega Deixa eu tirar isso aqui da bolsa Amor, você me está a falar assim Da minha louraça Mas eu já percebi Que minha louraça Tom, isso é para dizer Não, caralho Foda-se Estou a falar da minha Da minha É para você relaxar Eu vou te dar Eu vou te dar Porque eu também tenho aqui mais uma E também vou fumar Segui Agora, ô Minha trança Minha trança já estava a descuzeir Não, pera Deixa eu ver o que Tens aqui Eu estava a falar da minha cerveja É para você Para você da minha parte Este nunca se lhe vê Oh, e isto da droga Eu não me meto Não, faça você com isso Não, não Não, não Não, não Eu em bobedo Me adorme a chacar constante Aham Não, mas eu não me dava Não, não tenho que assumir É a minha loira É a minha cerveja Olha lá uma cena Aham Vai lá pegar uma jola Pagas tu? Toma, tens aí Ok Oh, caralho, obrigado Boa lá, sim senhor Pago uma para ti também Não, eu não vivo Não vivo álcool, cara Só me infestas E tenho que ser brancas É como eu É o que eu estou a fazer Toma mais uma cerveja Aqui para o Hélder Quanto é que é? Então Uma cervejinha que eu quero Cerveja é 30 É 30? Pode ser Alguém quer ver alguma coisa? Olha, podes passar a faturinha Que eu vou aqui entender Quero, quero uma cerveja Então pede e paga, foda-se Isto que já está de volta Ah, bem E para si também Não é a senhora el dê Uhum Quero ver um copo, Llanos? Que eu pago Não, não, obrigado Estou bem assim Oh, caralho, bebe Também já me pagaste Já tens aí a tua faturinha É menos um caralho Obrigada Já vi duas vezes Agora a terceira Então, e aqui está tudo Já vi Também Atendido Estou cheio Olha, podes tirar uma dessas Para mim também Se não te importares Uma cerveja? Sim É lá, isto está tudo nas cervejas Vem embora Siga Quer eu dar um braço de ferro lá fora? Estás doido ou o que? Quantas tiraste já, Abel? Estás com medo? Claro Tirei duas Uma para o Sr. Hélder E outra para o tal Ah, bem-a pela sua esposa Até lá, para baixo Desculpa Olha, não é preciso fatura Que esses gajos pôr os contos Eu dou-lhe em mão Olá Olá Oi, oi Como é que és? Olá, meus amigos Como é que está, Amel? Tudo Olá Olha, vou-lhe com os 30 euros Assim Quê? 2,30 euros assim, da Amel É, é Pode dar, pode dar Ora, aí está Entregue Quando é que está a cerveja? Está aí, está aí Olha aí Pusei no saquinho Ora, aí está ela Luz Obrigado Boas a todos Boas Tchau 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 É aquela merda para não perder os telemóveis Da Apple Estou a tomar banho É com a perna fora da banheira? Olha, sai tudo Isto é a prova de água É a prova de água Olha, ou ponho-me a protes Ou estou fudido Está isso a te levar a passear Contra a tua vontade fora da ilha Opa Pita? Não sei Dá para pitar Mas estejas vindo atrás de mim Para me salvar Não sei Ele sabe-me sempre onde é que tu estás, não é? Uhum Quero uma salsicha Uma fome Dá para fazer um esquema ao outro Ou o outro, ok É, mãe, não sei Queres um cachorro? Um cachorro não serve Eu estava aí Com algumas ideias Podemos falar quando tiveres tempo Então, meus queridos Como é que estão? Então Olha, são É bem uma carroça É lá, dá cá Ah Um Qual é? Qual é? Qual é a bófia? Lembra-se daquele filha da puta Que me apreendeu O carocha? Uhum Pronto, é esse Só que nunca mais o vi Pois, nem eu Filha da puta A transferência lá para cima Para o paleto Os gajos fudem-me duas vezes Ele anda aí? Opa, eu há dias vi Mas foi tipo flash E eu com as sirenas ligadas para a esquadra Pois, nunca mais o vi Eu quero apanhar esses e outros Já foi... Dois, três, três semanas Olha, onde é que elas estão aqui metidos? O que é aquilo? Não sei, mas eu vou atrás de amor para ouvir a conversa Peraí, peraí Deixa eu ver Opa, mas isso é só olhar-se com o outro Olha aí, olha aí a conversa Que tá aqui, intrusos Tenho aqui, intrusos Olha lá, sai daí de trás Sai daí de trás, pá Mas o que é que tu queres, caralho? O que é que eu queres o quê, meu? Mas olha lá Mas qual é o teu problema Já lá embaixo me estávamos a chatear a cabeça? O que é que tu queres, tu? O que é que tu queres? O que é que tu queres? Fazer as piadas O que é que tu queres? O que é que tu queres, tu? Não, fala baixo Não é fala baixo O que é que queres, tu? O que é que queres? Vá O que é que tu queres? O que é que tu queres, tu? O que é que tu queres? Para mim não falas assim, ô filha da puta Para mim não falas assim O melhor já mira, não O que é que tu queres, caralho? O melhor já puta da mira, não Vem daqui Querem matar Os gajos do Yellow já querem matar Conhece aquelas duas pessoas que estão ali à porta Conhece as que querem matar Esta senhora é aqui Não, 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 não Ela quer matar Mas é prazer na cama Ela é que entra Ah, aqui não há punhos Está ali, aquele gajo para apanhar Aquele gajo É um gajo que eu estava para te apresentar quinta-feira, caralho O Osvaldo é que é o braço direito dele Diz-lhe que ele vai ficar maneta É que ele é pessoal, mano Te vai encher os bolos, percebes? É que ele é de pessoal Quero respeito Eu vou resolver à minha maneira A ti, porquê que tu esfaqueaste o Osvaldo? Pergunta-lhe Pergunta-lhe E se ele é o teu braço direito Vai ficar maneta? Diz-lhe que se ele for assim para o S2 Leva a ban na primeira semana Tu estás bem da cabeça, tu Eu fiz-te algo mal Chamaste-me Pokémon Estava o pessoal ali a falar Estava ali a Rocky Estava ali o Daymar Estava ali o Salvador a falar E quem é que foi o gajo que me valeou? Que esse gajo está aí de colete Que me tentou matar Não estás a enganar Estás a me chamar Miguel, não? Caralho, também Eu estou a fazer uma puta de uma pergunta Foi ou não foi? Foi, sim, sim Pronto, caralho Posso te enjar, mas já o caralho Me ates no cúlio de disparo, visto? Pensa-lhe Tu não brincas com a puta na minha cara Que eu fote o focinho, ah?